Cadê o menino maluquinho? Deixa eu ver o menino maluquinho, o menino maluquinho. Cadê o menino e a menina maluquinha? Cadê? Fala galera, eu sou a Vanessa, moro no Japão e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Sejam todos bem-vindos. Galera, hoje eu vou mostrar a minha realidade pra vocês. Pós-festa eu tô aqui, ó, detonada, acabada, cansada. Meu filho batendo panela aqui. Ela está ali, ó, bagunçando. Pra assustar ele. Sim, galera, eu tô dormindo aqui na sala, porque tava muito frio ontem pra tirar eles daqui, pra passar por esse corredor que parece um freezer. A gente acabou dormindo aqui. E a minha casa tá assim, ó, bagunçada. As mamadeiras tudo aqui, que a gente acorda. Hoje eu já acordei cedo, dei um banho no Zach. Porque o Zach tá soltando uns barrão aí, né, Zach? Eu acho que os dentes dele tá crescendo, né? Aí dá um pouquinho de... solta, né? O organismo. E hoje eu vou limpar minha casa, pessoal. Faz tempo que eu não faço vídeo limpando a casa, né? Vou dar uma limpada na casa. Pensa que a cor da nossa casa tá parecendo tudo limpinha. Vou mostrar a minha realidade. De verdade. Que a gente não mostra nos vídeos, né, Laís? A casa da mamãe toda bagunçada. Toda bagunçada. Mãe, mãe. Quem que bagunça a minha casa, Laís? Quem que bagunça a minha casa? Aham. Quem? O Zach? Ah, é, né? Aham. Mãe. Como expulsar todo mundo da cama? Você vem aqui, ó. Você vem aqui do ladinho aqui e faz assim, ó. Já expulsou uma, já. Ó, eu vou ser a próxima, eu não acredito. Já caiu, não pode subir de novo. Cai fora, cai fora. Ai, agora eu vou cair, Zach. Ah, Zach, você tá aí, Zach. Você vai ser o último, Zach. Ah, Zach, você tem sorte. Ah, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Ai, eu vou cair, eu vou cair. Ai, eu vou cair, eu vou cair. Você tem aí, né, entendeu? Ai, ai. Vamos abrir aqui. Ai, crianças, crianças, crianças. Vamos abrir aqui pra entrar o sol. Entrar o sol. Ai, ai. Olha pra casa, vocês vão me ajudar? Hã? Não. Não mostrei pra vocês, né? Chegou mais luzinha pra mim, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Olha que linda, pessoal. E as luzes azul. Tá bom, tá bom. Ficou bonita, né? Ficou bonita, né? Vocês falaram pra mim tirar do plastiquinho, aí eu tirei aqui o presente que a minha amiga deu de Natal pra mim, ó. Olha aí como é que ficou. Tive uma conversa séria com a dona Laís pra ela não pôr a mão e tá resolvendo. Tá dando certo. Já dei comidinha aqui pros meus peixinhos. Já estão alimentados. Minha lavanderia. Como é que tá minha lavanderia? Tá? Tá danada minha lavanderia, hein? Mas eu vou limpar a casa hoje. Como eu falei pra vocês, tô mostrando a minha realidade pra vocês, né? Que quando vocês verem meus vídeos aí, a casa tá limpinha, tá arrumada, né? Então, não é sempre assim, não. Então, não é sempre assim, não. Porque quando vocês vão me alcançar, ó. E aí, eu vou me alcançar a minha lavanderia. Não sei, não sei. Não sei. Mas eu vou me alcançar. Não sei. Vem, Leite, tomar café, por favor. Acabei de casar todas as coisas do chão, você vem e joga, Leite, vou passar o aspirador, Vem, anda. A mamãe vai cortar só a minha. Galerinha, eu tenho que aproveitar que o Zaque dormiu agora pra dar um grau na casa. Ó, é mais ou menos meia hora, quarenta minutos. E aí eu preciso dar um grau na casa, lavar roupa. Ixi Maria, eu tenho que fazer muita coisa. Acompanha aí, essa aqui é a minha realidade, pessoal. Eu não mostro aí, eu mostro pra vocês só quando tá tudo pronto, quando a casa já tá limpinha, aí eu começo o vídeo. Só que hoje eu tô começando esbagaçada mesmo. Essa aqui é a realidade de mãe. Você que tá do outro lado da tela aí, que pensa em ser mãe, pensa que a vida é fácil, pensa que as coisas não vão se fazer sozinha, não. Você tem que lavar louça, tem que fazer comida, tem que cuidar de criança, tem que cuidar de roupa, cuidar de conta, cuidar de tudo. Porque, olha, não é fácil não, viu? Eu vou falar, aquelas mulheres que pensam em ter filho pra segurar o marido, é tudo doida da cabeça, minha filha. Você segura o marido bonitona, que aí tu vai na academia, fica gostosona, fica saradona. Faz isso, faz aquilo, quando você tem filho, minha filha, olha aqui a realidade aqui, a realidade é essa 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 aqui. Agora, quando tu não tem filho, tu faz um prato gostoso pro maridão, pro namorado, tu vai passear no shopping com ele, tu coloca aquela roupa sexy, bonitona. Quando tu tem filho, minha filha, tu fica assim, ó, de pijama, assim, ó, entendeu? Essa aqui é a realidade, é o que eu não mostro aí por trás das câmeras, eu tô mostrando pra vocês agora. Então, pensa bem, hein, tem filho pra segurar o homem? Tu tá maluca das ideias, minha filha. O bofe vai sair pra jogar bola ou ear as gatonas, minha filha, e tu, ó, tu, ó, tu, ó, tu, ó, vai ficar aí com os cabelos branquinhos. O meu bofe, minha filha, tá lá fora, lavando o carro. Cadê ele? Ó lá. Ó lá, ele tá lá lavando o carro, limpando o carro. Então, minha filha, essa aqui é a minha realidade. A gente até esconde roupa dentro da máquina, ó. Até esconde roupa dentro da máquina, ó. Não cabe nem no cesto. Mas é isso aí, galera. Eu tô feliz com a minha vida, viu? Por mais que seja assim, corrida, maluca, eu tô feliz. Chega de falar e acompanha aí, pessoal. O café, sabe como que tu toma? Vai tomar o café? Depois que tu tem filho? Tu vai tomar o café assim, ó. Tu vai tomar o café andando pela casa. E aí E aí E aí E aí E aí Fala oi pessoal Oi pessoal Já pentei o cabelo Já pentei o cabelo Filha fala abaixo Isaac tá dormindo, por favor Amor, eu tava aqui falando pro pessoal Que tem mulher que pensa que filho Segura homem, você acha que segura? Claro que não Isso é coisa do século passado Passado não Do tempo da minha avó É século passado, do tempo da minha avó? Não sei Come Não, mamãe não quer, meu amor Pode comer Só um pedacinho, mãe Tá Só um pedacinho, tá bom, mãe? Obrigado, filho A minha mão, te amo, a minha mão Sua mão tá limpa? Femaria Tá bom, né, Alessio? Que no mato engorda, né, Alessio? Gato Não consigo Bom, vocês viram aí, né, pessoal? Segura nada, né? Que mulher tem casa pra limpar Vou botar um café ali Porque você não sabe chorar A mamãe tá aqui Que criança com sete meses fala, mamãe Fala Começou a falar com seis meses, mamãe Ai, meu Deus, mamãe tá lavando roupa Mamãe tá lavando roupa Você acordou muito rápido, muito rápido Você quer lavar roupa também? De queijo De queijo Mais gostoso que um beijo De queijo Mais gostoso que um beijo É Lavando roupa Isso aqui chama Amaciante Fala sua mamãe nada, menino? Vamos falar outras coisas? Ah, Amaciante Fala sua mamãe nada? Chama a mamãe, mamãe, mamãe Fala papai Chama papai também Vai aprender a falar papai? Você chama ele? Vamos Fala papai Papai Amaciante Acabem com a suspensão Pessoal, queria compartilhar com vocês Galerinha, eu queria compartilhar com vocês Que a minha casa tá limpinha E o meu bebezinho tá ficando de pé já, pessoal Dá uma olhada Olha Olha que coisa mais linda da minha vida Ficando de pé, olha Olha Ó, mamãe põe sentado Dá uma olhada Vê se eu posso Vê se eu posso Que uma coisa é dessa, pessoal Vê se eu posso Com esse gato lindo Vê se eu posso, pessoal Vê se eu posso E só tem sete meses, pessoal Sete meses Dá uma olhada, olha Sapequita, pessoal Bom, galera Minha casa tá limpa Eu fui ali no mercado rapidinho Mas esqueci a câmera Almocei fora Não filmei nada pra vocês Não levei câmera Não levei celular E tá limpo Esse aqui foi o máximo que eu consegui Eu tirei um... Isso aqui tava embrulhado com... Com feltro Eu tirei o feltro Porque ele tava juntando muita poeira Muita sujeira, sabe? E aí eu comprei uma toalha Eu não sei onde que ela tá agora Aqui, ó Essa amarela com branquinha Eu vou tentar forrar ali E vou pregar uns grampos No próximo vídeo eu mostro pra vocês Aí minha casa tá limpinha Esse aqui é o máximo que eu consigo De deixar limpo agora Porque é com criança Ah, o papai fez um bolo de chocolate Pra mim aqui, ó Ó, que delícia E é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Deixa o like pra nós Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Beijo Bye, bye Fuuuui